Mas uma coisa interessante da gente pontuar é como que descobrir que empresas tinham os nossos dados. Foi um choque para algumas pessoas e aí vamos ser honestos, nem todo mundo lê os termos de condições. A gente costuma, inclusive, clicar o aceito. Eu, por exemplo, já aconteceu de estar tentando clicar o aceito os termos antes mesmo dele liberar, sabe? Porque tem uns programas, alguns aplicativos que exigem um certo tempo, uns 5 segundos, tem que fazer o scroll ali, dar uma passa para baixo, passa para cima. Esse sou eu. Eu não leio, não leio mesmo. É, eu também não leio. A gente não lê. E se você for ler, vai estar escrito lá em algum momento. Essa empresa terá os seus dados e terá o acesso e poderá armazenar. E a gente não pensava armazenar, sei lá, numa época Snapchat, que pelo menos assim, o meu grupo de amigos era muito jovem. Vai armazenar um nude que alguém mandou. Vai armazenar. Vai armazenar. Isso vai estar em algum lugar. Não sumiu no mundo. Assim, por mais que a gente tivesse essa crença. E aí, isso gerou um certo choque, mas eu vejo um choque muito maior por ver esses outros dados vazados. Mas é o que o Rosco falou. Já tinham vários dados aí correndo na Deep Web, na Dark Web. E esses dados são diferentes exatamente por isso. Porque eles são o seu registro, são o que realmente te singularizam para o Estado, na visão do Estado. Mas aí entra também uma discussão que eu acho super legal, eu queria a opinião também de vocês, meninos. Que é da questão do público e do privado, né? Quando uma questão que a gente considera privada se torna pública, costuma haver um desconforto, costuma haver uma sensação de invasão mesmo. A gente geralmente vai falando de eu sou da área de direitos humanos. Então, quando a gente fala de um direito à privacidade, de um direito à proteção, né? Entra até numa questão de segurança, de privacidade, individualidade, enfim. Fica uma linha tênue quando a gente chega em 2021. Porque você ter um Instagram fechado é privado, de verdade? Um Instagram, que é uma rede social, por natureza. Ele é privado? O seu Instagram fechado, ele é privado? Mesmo? Mesmo a empresa tendo seus dados? Uma outra questão que a gente geralmente fica, pô, não sei, se você dá o seu CPF para farmácia, para ter um desconto. E essa farmácia tem uma rede, e todas essas redes vão ter acesso ao tipo de produto que você consome. E aí você tem propagandas específicas, ou então descontos específicos, ligam para a sua casa. Isso é uma invasão na sua vida? Mas você aceitou aquele termo, assim como você aceitou o termo do Instagram.